O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, visitou o Teoflotone no Vale do Mucuri pela quarta vez na manhã desta quinta-feira. Entre os lugares visitados estão as obras realizadas no Hospital Regional da cidade. O Fantônio Perce e o Vitor Cui acompanharam a visita e trazem os detalhes aqui. Pode balançar. Ah, o Fantônio ia falar ao vivo? Ah, então tá bom. Ô Fantônio, desculpa, querido. Você tá ao vivo aqui? Você acompanhou a visita lá? É. Aí você vai contar dessa visita. Ah, eu, eu aqui. É. Porque quando não avisa, né, Fantônio? Eu chamo assim, não quer a reportagem, né? Eu falo balança, é boa tarde. Mas pode balançar o Fantônio ao vivo aqui? Boa tarde, amigo. Ah, mas a gente balança também. Boa tarde, Unicomércio. É isso aí. Ah, o programa ao vivo é isso mesmo, né, Unicomércio? Essa interatividade, às vezes pega o apresentador desprevenido, consertando o paletó, botando o microfone e já tá no ar. Mas o negócio é assim mesmo. Vamos que vamos. Bom, o governador Romeu Zema, do Partido Novo, esteve em Teoflotone na manhã dessa quarta-feira. Aliás, ele chegou ontem, se reuniu com autoridades e hoje de manhã cedo fiz uma visita ao Hospital Regional. Foi a quarta visita dele ao Hospital Regional. A primeira com a obra em andamento. As obras foram retomadas. E, com detalhe, a previsão é uma previsão de que em outubro do ano que vem esteja tudo pronto. Agora, como é que é se tudo pronto? É a parte física e equipamentos, Unicomércio. Esse é o diferencial. O governador muito tranquilo, muita vontade, conversou com os funcionários para saber a satisfação deles a respeito do emprego, de trabalhar próximo de casa, se estão se alimentando bem. Mas o importante é que ele ficou, estava fazendo o acompanhamento da obra, o avanço da obra, ele ficou bastante impressionado com a depredação, Unicomércio. E isso, inclusive, ele até pontuou, logo mais do MG Record, nós vamos trazer esses detalhes, ele ficou impressionado com o grau de deterioração, de depredação, destruição. Segundo palavras dele, abrir aspas, jogar uma bomba aqui, deixar aspas. Então, a destruição no hospital regional foi muito grande. Então, esse hospital, ele começou, a ordem de serviço dele foi assinada em 2014 para ser concluída em 2015. A obra parou por falta de recursos, ficou parada muitos anos e agora foi retomada graças ao esforço do governo de Minas com recursos de reparação dos danos causados pelo acidente da Mino do Feijão pela Vale do Rio Doce. Então, esse recurso foi colocado à disposição para que o governo de Minas possa concluir o hospital regional, juntamente com o hospital regional de Valadares, que são os dois aqui da região leste e nordeste. Então, isso é importante. Esse hospital vai ter em torno de 420 leitos, vai ter leitos de UTI e vai ser autossuficiente para atender todas as demandas do povo do Nordeste Mineiro, uma população estimada de um milhão de habitantes. Entre 60 até 87 municípios podem ser beneficiados. E o que é importante, segundo o governador, é que o povo aqui da região, principalmente do Vale do Jequitinho e Mucuri, não precisará mais ser remanejado para outras regiões do Estado, principalmente Belo Horizonte, para o seu atendimento, porque ele vai ser feito aqui mesmo. E uma pergunta que se faz é com relação aos recursos. Eles estão garantidos. O governador diz que, se depender da ação dele, do governo dele, vai ser concluída a obra, vai ser colocada. Aí pergunta, mas onde é que vão, onde é que vai se localizar, se achar cerca de 2 mil profissionais necessários para poder operar essa unidade? Ele também já disse que vai ter capacitação, qualificação profissional de pessoas para poder operar o hospital regional. Então, a população pode ficar tranquila. E é uma aposta que tem que ser feita, porque Nicomete chega de tanto sofrimento, Nicomete, chega de tanta ambulância viajando nessas estradas. E ele falou a respeito das estradas também, que o governo de Minas tem investido na recuperação das estradas da região, justamente por causa disso, porque até que o hospital fique pronto, até que os profissionais sejam escolhidos, muita ambulância vai ter que ir e vir. E aí vai depender de estrada. E ele falou a respeito disso, da recuperação das estradas também. Logo mais do MG Record, nós vamos trazer o que disse e o que prometeu o governador, que daqui de Teoflotone foi para Itinga, para acompanhar o lançamento de uma nova etapa de uma empresa de exploração de lítio. E esse projeto está revolucionando, revoluciona todo o sistema macroeconômico, produtivo, social do Vale do Jequitinhonha. Isso é muito importante. O vale que já foi tido como vale da pobreza, de região pobre, é rico, Nicomédias. Isso é importante, porque lá é rico. Agora está se provando que é rico. Em termos econômicos, com lítio, mas também culturalmente. Nicomédias? É, rico em lítio, em cultura e em calor humano, né, Fantônio? Que o que essa região nos confere, assim, de carinho, através de mensagens, de reconhecimento do nosso trabalho. Porque a gente está aqui, Fantônio, para falar em nome da população, né? A pessoa, às vezes, não compreende, né? O jornalismo, um dos mistérios, né? Um dos objetivos, um dos legados do jornalismo é fazer essa mediação da vontade popular, né? Dos anseios da gente querida da nossa região. Por isso, então, a Record abre o balanço geral em regionais. A gente poderia, por exemplo, que o balanço geral de Belo Horizonte entrasse em todas as cidades de Minas. E não é assim que acontece, né? Então, a regionalização visa isso, né? Levar a informação, falar com as pessoas. E, nesse sentido, o TV Leste está aqui, mediando isso, né, Fantônio? Cobramos aqui, ao vivo, no estúdio do governador, né? Sobre as obras do Hospital Municipal de Teóflotone e as obras do Hospital Municipal de Governador Valadares. Recentemente, eu vi um vereador aqui da cidade postando sobre a depredação nas obras aqui de Valadares, mas é uma postagem meio sem sentido. É como que jogar pra galera, porque você faz uma postagem sendo vereador de uma cidade, onde a competência de gerir as obras do Hospital é uma competência estadual, então, no mínimo, tem um desconhecimento aí de qual é a função do vereador. Quem tem que cobrar isso é deputado estadual, é deputado federal, é senador. E a gente trouxe quem tem a pauta, quem responde por ela. O próprio governador esteve aqui no estúdio, junto comigo, por duas ou três vezes. E a gente, um dos assuntos foi exatamente esse, do Hospital Regional de Teóflotone. A gente vai continuar acompanhando de perto, que temos interesse, Fantone, em saber, em saber que o hospital vai ter a obra retomada, que a obra está a plenos vapores, né? Já foi retomada, que ela vai ser finalizada o quanto antes. Há de se lamentar, sim, Fantone, a depredação que mostra o quanto involuído a gente está ainda como ser humano, né? Costuma a pessoa depredar até por questões políticas. Não é o caso nosso aqui, né? A gente está enaltecendo aqui, porque esse moço que está cumprimentando os trabalhadores aqui, entrou aqui no estúdio onde eu estou por três vezes, sem nenhum segurança, com tamanha simplicidade, pegou o Estado numa situação terrível, e tem mostrado um bom trabalho até aqui. Independente de questões partidárias, a gente torce para que ele seja próspero, ele sendo próspero, o Estado de Minas será, e essa região vai estar no radar, sim, assim como o Hospital Municipal de Governador Vila D'Ares precisa ser melhorado. Obrigado, viu, Fantone, pela cobertura aí, acompanha de perto, amigo, traga logo mais a fala aí de quem for de direito no MGR Corp Consolo Bernardo, e sobrando alguma coisinha para nós também, você traz amanhã no Balão Geral, que a gente está aqui para isso. Tá bom, Fantone? O programa ao vivo é assim, o apresentador fala, né? Deixa você aí de plantão esperando, e o Vitor falando que hora que ele vai tirar você da tela. É, eu comando aqui, Fantone, se eu quiser, você fica mais meia hora. É, é o Jarão, né, Jarão? Mas eu, eu, aí, aí, viu? Já falou, tira ele daí e chama hoje. Já mandou, já mandou. Obrigado, obrigado, viu, Fantone.